Frávio, vem cachorra contigo. Mas assim, tá limpando tanto esse bar, que é de quê? Vai ter bairro funk aí hoje? Porque se tiver, ó... A gramurosa chegou! Não, hoje é o torneio de futebol inter-bandoleiros. Vai ter bandido pra tudo quanto é lado aqui. Adoro! Adoro bandido. Ô, Mãe, tu acha que agora eu consigo me consagrar como a bri-bri perigosa da comunidade? Mas você já nasceu perigosa. A gente olhava pra tua cara, mas deu perigo. Vou botar aqui uma fraca. Perigo, o brite não reside. Tu concorda com isso, Frávio? Minha mãe tem razão no que ela tá falando. Eita! Que bonito, hein? Não, êxito não é. Ô, Brite, que história é essa, hein? Que você tá gostando de bandido? Fala aquele minha cara, véi. Para de bobeira! Eu tava falando de nós, falando da gente. Mas nós não somos bandidos. É bandido sim. Que vocês roubaram as feiuras do mundo inteiro. Por favor, tá na cara de você. É... Ô, Frávio, eu escutei aí. Eu posso participar desse campeonato, véi? Você sabe que eu sou do campeonato. Menos. Menos, tá? Ó, um bocado de tempo que tu não vê uma bora. Ah, quem te disse? E aquela sunguinha minha vermelhinha? Que na hora que eu coloco ela toda cavadinha aqui, você sabe que eu fico com as bolas todas de fora. É feminino o campeonato. Ah, isso foi uma palhaçada. Me desculpa. A nossa comunidade nunca retornei nenhum? Nunca ganhou, mozinho. Porque a mamacita aqui nunca foi participar se é patomba-tomba. Ah, tá querendo documentário? É aqui, Patu. Ô, sogrinha, a senhora nem conhece os jogadores de futebol? Quem aqui não conhece? Eu já trabalhei na seleção brasileira de televisão. Ah, o quê? Sim. Fui lá que eu engravidei da Marraia. Quer dizer que o pai da Marraia era... Era de lá. Ó, mãeê, mãeê, mãeê. Ô, Caô, ô, Caô, explica essa história direito. Querida, eu vou explicar sempre que vem história, tá? Ô, Dani, era a Copa de 94, eu trabalhava de massagista. E eu fazia massagem no Romário, o baixinho. Dois minutos de massagem, o baixinho ficou gigante. Eu falei, ok. E não era só a perna que era... A Marraia nasceu de uma massagem no Romário? Não sei se foi no Romário, se foi no Zinho, se foi no Cafu, no Tafarel, que eu também... Mas quem me impressionou, me recordo, foi o técnico. Ô, parreirão. Tu entendeu? Ô, mãeê, para de graça e para direito. Tu engravidou de quem? É, do Gandula, o Craig Gabi. Não, porque, na verdade, ele pegava uma bola, mas era ele que fazia o gol. E aí, numa dessas, quando ele pegou a bola, eu falei, Gabi, gol. Esse ano, o Pará falou que vai levar o prêmio, hein? Que eles arrumaram aí uma jogadora a pé de ouro. A jogadora prêmio dele é a Marraia. Marraia? É. Eu não quero Marraia se envolvendo com bandido! Marraia! Aproveita e fala com ela, tá na tua casa. Vou falar com ela. Eu vou lá falar com a Marraia. E eu vou tirar essa história! Tchim, tchim, fuchitinha, limpo. Ela não sabe! Se envolvendo com bandido. Carma! Carma! Eu vou ficar aqui dela! E vai saber? Nossa! Que história é essa, Porchat? De você fazer coisinha de concurso? De golzinho com o Pará? Marraia tá pirando que vai ser a nova Marta, amor. É a Marta Taxi, que é a única coisa que ela sabe fazer. Em primeiro lugar, tudo bem? Oi! Em segundo lugar, não lhe devo satisfação e moro no Conjunto Habitacional agora. Obrigada. É? Moro no Conjunto Habitacional? Então coma a comida no Conjunto Habitacional. Como é que é, brother? Como é que é? Se participar de concursinho, você nem tua mulher vai comer aqui dentro. Acabou, tá? Olha, mãe, pô, você sabe muito bem que a Sonaria não cozinha, mas eu cozinho. Tá ligado? Ele tá ligado. Vai ficar de putariazinha na minha frente ou na raiazinha? Não vai comer aqui, tá? E pode falar no favaca da tua mulher que eu não quero ela na piscina, porque ela tem uma bunda muito grande e está me fazendo sombra. Meu Deus do céu, mãe, como você se tornou uma mulher egoísta. Aprende a ser mais generosa, mulher. Eu fui generosa a minha vida inteira. E o que eu consegui? Filhos. E como estou agora igual à internet aqui de casa. Como? Banda larga. E aí? Cadê a minha Gabigol? A Gabigola tá aqui. Quer ver? Para lá. Minha mãe tá embaçando de eu participar do torneio. O quê? Uma raia única é a esperança da gente de ganhar. Uma raia é quase um... Alexandre Pato. E o prato? E o prato? Quem é que lava? Hein? É o quê? Torta na cara? Passa ou refaça? É? Ah, palhaço. Não quero. Não vai se... Vou repetir uma única vez pra ela, porque ela é minha filha. Se participar deste campeonatozinho, não comerás e não beberás. Tá vendo? É uma pena, né? Porque o prêmio pra quem ganhar é 20 mil reais. Gente... 20 mil? É 20 mil. Falava de 20 mil? 20 mil. Tá esperando o quê, Marraia? Eu não tô preparado pra ver um irmão fazer sucesso antes de mim, não, mãe. Por favor, não deixa ela participar deste torneio. É um evento de bandidos, mãe. Você não vai diminuir a tua irmã na minha frente só. Credo, por que você tá falando assim só porque eu não sei jogar bola, mãe? Tu não sabe jogar bola, tu não sabe cantar, tu não consegue trabalho, tu não pega ninguém. Por isso que Deus te jogou aqui, nesse mundo, pra quê? Pra taparar a nossa vida. Meu Deus! Espera aí, mãe. Eu vou precisar fazer terapia depois. A Marraia é muito divertida. A Marraia me diverte. É a filha que eu mais amo que me diverte. Vamos treinar, Marraia? Yeah, então eu vou fazer o seguinte. Se eu ganhar uma parte desse dinheiro aí, eu te dou pra tu fazer mercado, valeu? Olha aqui, filha. A mamãe queria até falar contigo. O negócio do banco. É. Que eu fui fazer um extrato. Foi antes de ontem mesmo que eu fiz um extrato. E aí também a conta tava com dois reais e a Vanessa da Mata cantando. Cantando o quê? É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Agora tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vou passar no beijo. Oh. Vidícula. Vidícula. Patética. Vem aqui. Não me irrita. Pô, mas tu é muito boa mesmo, menina. Me respeita, hein, broha. Qual foi a tua, Pará? Eu, hein? Tô falando jogando. Pô, tu é muito habilidosa, tu. Eu sou, hein? Vou te falar que eu sou habilidosa. Deixa eu me arracar uma cabeçada. Eu tenho habilidade pra achar o ângulo. Eu vejo gol aqui, ó. Aí só vou aqui, ó. Gol! Ha! Entendeu? Ela não tá falando mentira, não. Essa menina na minha barriga, ela já jogava futebol. Pô, Deus do céu. A gente não é obrigado a mentir. Na hora que ela saiu na minha barriga, que o médico deu uma tapa na bunda dela, é falta, porra. Pedi até o vá. O médico me puxou aqui, eu... Vai na cara dele, Bruno! Boa vaca! Ai, gente! Ai, mim, gente. Ai, mim, gente. Ó, 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 ó. Vamos amarrar que esse prêmio tá no papo, vai. Ah, falando de prêmio que tá no papo, você não conseguiu dinheiro pra mim, não? Adiantamento, que eu sou empresário agora dela. Como é que é? Chega, não vem querendo atrapalhar o nosso esquema aqui, não, tá? Eu tô aqui na melhor das boas intenções, tá? Eu! O Tinder também aí tá numa boa intenção, mas na hora H, ninguém chega junto. Ela tá certa, brother. Ela tá certa, brother! Tá? Não tem a história lá do pai Nito, que dirige a carreira da Anitta? Eu sou mãe raia, que dirige carreira de uma raia. Portanto... Qual foi? Tu não dirige nem elevador. Pode deixar que da minha carreira cuido eu, brother. Vamos treinar. Com licença. Isso mesmo? Ué. Honrai pai e mãe. No teu caso, eu não sei quem é o pai, então honrai sua mãe. Vamos lá, Marraia! Porque se pensardes, bendita é o fruto da vossa marraia. Vamos lá, Marraia. Agora vai, agora vai. Porque se na lavoura arcaica, Celton Mello for, diz... Ah, cabra da peste, mas tem uma enxergada. Chega, braço! Ó, vai. Toma aqui um adiantamento, vai. Tá ok. É 100. É 200. E 20. E 30. Ó, foi muito. Vou pegar de volta. Se tu não sair daqui, eu vou pegar de volta. Vamos lá, Marraia. Vamos lá, Marraia. Manda aí, manda aí. Ô, Viço. Tá um carô, né? Assim, o que a gente podia estar fazendo pra gente estarmos se refrescando? Nossa, Brit. Na hora que me der esse calorão, na hora que me der esse fogo aqui dentro de mim, sabe o que eu gosto de fazer? Lavar os pratos. Não, Viço, não. A gente tamo sozinho. Que que tu sente? Fome. Não tem uma linguiça toscana daquela... daquela retela pra nós fritar. Ah, parou, né? Linguiça toscana, me dá você a tua linguiça toscana. Cara, entende as coisas. Eu te quero. Me faça morrer, hombre. Tu periquito e me periquita. Entendeu? Entendi, viu, Brit? Agora eu entendi. Você tá assistindo muito a novela da Thalia, viu? E por falar em novela, deixa eu ir embora que eu não posso perder uma novela das sete. É as sete uma vez que passa e eu vou assistir as sete vezes. Eu não acredito. Viço, vota aqui. Ô, Viço, se tu sair por essa porta agora, você pode esquecer a minha... Ele foi. Mas também deixa de ter problema, não. Cara, porque eu já entendi que nesse mundo eu vim pra ser solteira. Já entendi isso. Eu vi isso na borra. Na borra do café? Não, na tua cara toda borrada. Amanhã, sinceramente, tu não vai me estragar meu dia, não, querida. Tu não vai estragar meu dia, cara, porque aqui hoje tem os bandidos que vêm aqui na comunidade pra fazer o campeonato. Tá? E eu vou me dar é bem. Tu lembra? No outro campeonato que teve a final, que eu consegui o quê? Eu fiquei com o Juvenal. Eu não sei se ele lembra, né? Que ele tava todo mamado, que ele esqueceu completamente. Pra te pegar tem que tá, ó... Mãe, uma saudade que eu sinto daquela boca gerada. Menina daquele bafo gostoso de cerveja com os fiapinhos de carne. Que era a única coisa que ele tinha na boca, né? Porque o redente, se for, foi na... Na servada. Mãe, você gosta de vara dos outros, né? Vou só te lembrar um negocinho que o teu passado ele te condena. O quê? Tu lembra o quê que tu fez com aquele homenzinho horariais? Que tu pagou ele pra te pegar um homenzinho de meio metro de altura, o Zé Nanica? Claro que eu peguei. Esqueceu qual é meu nome? Maria da Graça Xuxa Meneghel. Que então eu sou a rainha do quê? Do rebachinho. Queca de 80. Sou da Xuxa. Então, por favor, queridinha, me respeite enquanto sua mãe, tá? Que eu peguei o Neniquinho... Ele era da Bahia. Neniquinho... Ó, o tamanho dele era esse. Eu tinha no meu peito, eu ficava no meu mamilinho. Agora, quando ficava nu, aí tu viu o bananão da terra. Ai, mãe, você fala besteira demais. Ai, que ridículo, mãe, essa história. Olha aqui, tá ridícula essa roupa, hein? Isso aí eu vou ter que concordar com ela, mãe, que tá feio mesmo. Olha, Brit, eu vou te ouvir, porque nesse quesito da beleza, você tem lugar de fala, né? Mas, poxa família, vocês não me incentivam a nada, né? Fiquem sabendo que um dia eu vou dar a volta por cima, tá? Suas ridículas. E eu vou me tornar uma grande e silicíssima chefe de torcida. É patético ter que falar das minhas experiências de vida pra vocês. Tá? Ah, mamãe aqui, querida. Eu já fui chefe de torcida. Ah, mãe. Eu trabalhei numa ocasião... Rodei e cheguei a ficar tonta. Eu trabalhei numa ocasião... Quer sentar, Paulinho? Senta. Senta. Eu fui chefe de torcida sim, ó. porque eu trabalhei numa lavanderia. É. Eu e a Judite, mas quem era chefe? Eu. Então fala, Judite... Torcida. Pingava as águas... no amaciante. Ai, mãe... Dorme com essa. Joguei no teu colo, agora rebate. Eu vou dormir mesmo. Fica você falando com a minha nuca, porque minha cara cansou dessa história ridícula. Nossa, eu vou fazer meu nome. Me dá licença. E chega o grande dia, pessoal! É o nosso campeonato Winter Bandoleiros Feminino! Uhul! Então vamos começar! Ô, 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 ô! Pera lá, pera lá, ô! Falta o morro campeão. Que isso! O morro do Adão. Ainda bem que tu chegou, velho, mas esse ano tu não leva não, tá? Porque a gente tem a melhor jogadora. Peraí que a gente tem uma jogadora boa pra caramba ali. Pará! Que abundância! Fica tranquila aí que essa bufofa já é tua. É minha? Posso pegar da bufofa? Peraí, Marraia! Não tem o foco. Ô, Marraia, esquece isso, cara. Tá maluca? Lembra que a tua mulher sonara, hein? Por favor, cavalo amarrado também tem sede, bro. Ai, as éguas também. Nossa, tudo bom? Eu me senti agora a... a Luísa Sonza, minha chubaca. Luísa Sonza. Como? Modo Turbo. Nem começa, Graça, tá? Isso aqui é o dono do outro morro. É o Adão. Tudo bom, Adão? Eu sou Eva? Não, eu sou Graça. Eu posso ver a serpente? Você quer cair de boca na minha maçã? Eita, vamos começar, pessoal. A grande vencedora leva 20 mil pra casa! Ei! Vamos, time! Vamos, time! É, time! Olha aqui o meu pique. A chave dele é chubaca feroz. Coloca-te. Nem precisa, porque o prêmio vai ser em dinheiro vivo. Ah, é! Ah, é! Vamos começar! Vamos começar! 5 e 6 e 7 e 8! 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 É magia! Magia! O povo tá chocado com tanta magia! 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 Negativo, querido! As meninas más chegaram! Mas não, né? Terríveis! Que palhaçada é essa, Michael? Pará! Nós viemos para quebrar com todos os padrões. Queira você ou não! Vamos, meninas! Bicha, economiza... Mãe, não! Por favor! Neste momento, não! Não estraga meu momento, que a minha autoestima está lá no céu! É, daqui a pouco vai pro céu mesmo, que vai morrer. Me dá um N! Me dá um A! Me dá um R! Me dá outro R! Me dá um A! Ninguém tá te dando nada! Que amor! Não estão gostando da minha coreografia? Olha a cara deles! É o nome de Deus, mas eu acho que você que não tá com visão, dá licença! Tá, desculpa! Mahaya! Me dá Mahaya! Tô aqui! Peraí, peraí, peraí! Vamos começar, pessoal! Vamos começar o jogo! Vamos começar! Vamos começar o jogo! Nãe! Êêêêê! Nananina, não! Ainda não é hora de começar! Estão marucos! Vai começar o campeonato sem a mascote do time? Hehehe! Gostosa! 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 Que que é essa? Oi, oi, tudo bom? Essa aqui é minha filha. Desculpa, seu Adão. Que é seu Adão? Essa é minha filha. Ela não é feia assim, na verdade é filtro do Instagram. Essa aqui é a Violeta, nossa mascote do time, em homenagem ao animal típico aqui da nossa comunidade, o nosso querido, o roedor! Obrigada pelo carinho. Eu quero dar um depoimento aqui, até emocionado. Que quando a gente recebeu a irmã em casa, a gente sentiu exatamente isso, o roedor. A Marraia fala isso, me emociona. Eu vou só tirar aqui o instantinho, porque tá muito... Não! Põe, 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 não se assustar. Então, vamos começar, pessoal, pelo amor de Deus! Me dá uma raiá! Me dá uma raiá! Marraia! Concentrou, concentrou. Todo mundo pronto? Valendo! Vai Marraia, vai Marraia! Vai Marraia, vai Marraia! Aqui, ó! Vai Marraia, vai Marraia! 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 Boa! Meu Deus! Mas graça, excesso de estresse pode causar perda de peso, cuidado. Ah, é? Então era pra estar com o corpo da Thaís Araújo, por causa de estresse. Aí, vai um sacolezinho aí? Não, o sacolé que eu quero chupar não se vende. Isso aí, Brit. É um sacolé? Querido, agora estou namorando, preciso manter meu corpo, preciso manter minha forma. Forma de círculo? Que já está. Seu namorado tá na tua casa ali atrás de tu, hein? Novidade, querido. O vício vive atrás de mim. Claro que se ficar de frente é um impacto. Ai, porra! Aí, Brit. E se quiser eu também dei um sacolete que é atual pra você esquentar a relação, hein? Querido, não preciso disso. Eu acho que hoje eu sou quente, querido, eu fervo por dentro. Ô, o carrozinho da mãe. Ah, mãe! Cadê o carrozinho da... Aqui! Pega o chinelo da... 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 da Adela Lessa. Olha o carrozinho da mãe. Vai! Moinha! Eu vou fingir que não tô nem ouvindo isso que eu tenho coisa mais importante pra fazer. Não é graça só. Oi? Só pode tratar a sua filha se não, hein? Fala que ela é bonita, fala que ela é legal, pô. Ou eu vou falar que ela é bonita ou vou ser sincera. Aí a gente não vai concatenar as coisas. Olha só. Esse bullying todo vai causar problema psicológico na sua filha, hein? Ah, é? Tu deve ter sofrido muito bullying, né? Não. Eu tô com a armania feia pra cacete. Ah, pra porra, ô, Frávio. Gostoso pra cacete, ó. E ele faz até meia hora fazendo coisa. Ah, pra porra, a mania de querer fazer as coisas? Eu, hein? Ah, pra porra. Essas manias, essas mulheres dessa comunidade, elas acham que tá coisando. Oi, Brit. Oi, Wilson. Oi, Maicon. Oi, querida. Eu, hein? Agora você... O que você tá fazendo, Maicon? Artes plásticas. Converso? Vai ser arte. Agora a prática passou longe dali, né? Mãe, é pro meu trabalho final do meu curso de pintura. Eu aproveitei que o Wilson tava aí e resolvi me inspirar nele. O tema é natureza. Desastres da natureza. Mãe... Por favor, Maicon. Não fala assim, mãe. Você tá exagerando. Maicon, qual vai ser o nome da obra? Natureza Morta. Tá liberado, Wilson. Agora é só retoque. Ai, nossa senhora. Segurei até o peide. Olha, aqui chegou. Por que você desligou na minha cara, hein, dona Brit? Eu fiquei preocupado com você, amor. Com medo de me perder. É lógico. Vai perder os dentes se continuar aqui dentro da casa, porra. Mãe... Tá? Vai cantar o que tu fazer. Vai falar daqui. Ô, mãe, não tô entendendo. Qual é o problema? Nós somos duas pessoas que se amamos. Nós somos duas pessoas adultas, duas pessoas normais. Onde tá o erro? Nós, duas pessoas normais. Com essa cara, é duas pessoas normais. Se não, eu devolvo a pergunta pra você. Se é fazer uma visarrice, eu ligo o horário eleitoral. Mas, mãe, meu Deus, você não pode falar assim, mulher. Brit, Brit, gostaria de te convidar pra ser modelo pra minha próxima obra. Sim. Que dialoga exatamente com o tema da beleza. Mãe... Vai, vai, vai. Maico! Qual o nome dessa obra? Beleza Oculta. Eu gostei também. Eu não sei o que quer dizer, mas eu gosto. Oculta. Toma. Toma. Tá vendo o que a putinha faz contigo? Olha aqui. Vai fazer a comida pra mamãe, que mamãe quer comer bolonhesa ou macarrão com carne moída. Querida, não vai dar, não. Me desculpa. Cardi, quer vir sua? Me inscrevi na prova no campeonato de matemática aqui da comunidade. Fiz uma prova hoje, que é o resultado essa manhã. Se eu passar, amanhã mesmo eu faço outra prova, que depois da manhã eu sou saudável. Eu te pergunto pra quê que você se inscreveu nessa... Mãe, eu quero dar uma vida melhor, mais digna para virso. Eu quero poder sair dessa comunidade e morar num conjunto habitacional. Eu tenho direito, eu posso, ninguém vai me impedir. Pode. É uma falta de um adeus, adeus. Primeiro eu preciso de um diploma, pra depois ter dinheiro. Pra quê que tu quer diploma, Britney? No Brasil, diploma igual feriado no domingo. Não serve para absolutamente nada. Eu não concordo contigo, Virso. Vamos estudar no meu quarto? Cardi, queira, a gente vai ter paz. É, eu acho que lá vai ser melhor pra nós, né, Britney? Matemática ou anatomia? Nós vamos estudar as plantas. E nós vamos começar pelas trepadeiras. Se não fizer comida, não vai comer. Olha aqui, mãe, eu também não ligo. Cardi, que eu não preciso de comida, querida. Cardi, que eu estou me alimentando de amor. Eu vejo pela forma... Tu tava comendo amor com batata, amor com sorvete, amor com churro e destilente. Vem, amor. Vem comigo, Cardi, o que a gente hoje vamos fazer? Um sopadinho de linguiça gostoso, velho. A Britney tá impossível, tá vivendo. Olha aqui, sua vaca, se roubar meu gás, eu vou pegar na tua casa, sua puta. Ela roubou meu gás, essa vaca. Ô, Britney, presta atenção que essa matéria é muito difícil, viu? Você tem um coração batendo dentro dos seus peitos. Aí você perde esse coração, Silvio. Com quantos corações que você fica? Ai, com nenhum, tadinha. Errado! Ou você fica com um coração. Carte, que o coração do seu namorado ainda tá aí dentro. Ihêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê. Ó, mas tem até as coisas que eu tô querendo botar aí dentro, só já deixa. Porra, essa foto? Tá, maisерхuila! Você que é mais que eu. Porra, muito mais que eu. Vamo parou? Com a hora do pesadelo versão porno? Ah, pra porra, eu, hein? Ô, Brint, tá estudando o que aí? Não te interessa não, viu, Fraga? Eu queria saber dela, cara, calma. Amor, não precisa só me falar assim com o garoto. Se controla, que acho que ele é só um amigo. Ele já deu em cima de mim, ele deu, mas eu dei um toco nele, que acho que ele não faz meu tipo. Entendeu? O Fraga pra mim é igual, assim, cerveja sem álcool. Não entendi essa conta sua, não, hein? Não tem graça nenhuma. É tipo assim, comida de hospital, que é sem sal. Ah, agora eu entendi. É que eu sou salgadinho, né, Brint? Tu é, tu é meu morinho de bacarau gostoso. Pra ver se pode, dona Graça, o vício consome de mim com a Brint, olha só. O vício tá com ciúme da Brint com você. Olha aqui. O vício vai pegar roupa na corda. Que isso, mãe? O vício é visita, tá maruca? É visita mesmo. Ele não entra na piscina, não entra na minha filha, então não custa pegar uma calcinha. Vai lá pegar. É a calcinha sua? É minha. Eu vou pegar. É uma bem pequenininha que é assim, que é só um fio que passa aqui, essa é minha. Ô, Brint, vem cá. Não, quer parar comigo, fara daí. Não. Porque eu não vou gritar, ô, porra! Ai, nossa, mãe, a coisa que tu mais faz na vida é farar gritando. Quem que tá gritando? Eu grito por perto de vocês, que eu grito. E tu quer ver meu chinelo? Tá, eu vou. O chinelo gritar, ô. Eu vou aí. O calo? Eu, hein. Para logo, o que tu quer? Falar o quê? Você fará o quê, mãe? Tu que me chamou aqui? O que que tu tá afastado no frávio? Eu tô o quê? Afastado, menino, gente boa, bacana. Do frávio? É. Do frávio. Ah, por que que é isso, eu tô na graça? Uma barata! Ui! Barato! Ui! Calma, barato! Tá subindo na tua fé! Ui! 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 Mãe, cadê ela, por amor de Deus? Ela já foi? Ai, foi embora, barato, foi embora. Gente, gente, gente! Foi embora a barata! Ai, o que que aconteceu? Ai, amor, uma barata! Eu vi o mais rápido e eu pude. Não aconteceu nada com você, não, né, Brito? Não, tá tudo certo. O frávio me prote... Não. Ai, pegou a roupa, tá seca. Vou pastel, por favor? Queria pastel de carne seca e caldo de cana. Tá, o pastel tem. O caldo de cana eu vou ficar devendo um pouquinho. Tá bom, depois eu falo aqui. Obrigada. Ô, memória tá ruimzinha, né? Não quer apagar? Pô, apagando. Minha memória tá muito boa, vem. O quê? Você achou que eu não ia apagar? Ah, eu achei, não. Não vou mesmo, tá? Fica com Deus. Você é palhaça. Aí foi na hora, o figurante. Olha aqui. Na hora que eu tava coisando... Eu tô completamente louca. Eu não... Eu ia falar um negócio com o verso, mas eu esqueci que eu tava falando... Não vai roubar mais meu gás, não! Puta sóça! Tava apertada pra urinar. Para! Para, mãe. Acabei de ter uma inspiração pro novo quadro. Qual quadro? O Pantanal. Por causa da Juma Marroá? Não. Por causa da destruição e da degradração. Olha aqui, ó. Para! Acabei de ter uma ideia pro novo quadro. É? E qual? A última ceia. Ih, que bobeira. Porque seria a última. Porque essa vai ser a tua última! Para, mãe! Ah, seu... Para! Seu porra! Seu porra! Tu gostou, seu porra! Corre, porra! Para, mãe! Vai querer me matar! Pô, jovem, eu sou tão jovenzinha! Eu tenho que me dar tanta pinta pra dar. Ah, é só pinta mesmo, é que o pinto é natureza morta, né? Brite, eu já tava esquecendo. Eu comprei um bumbum pro seu, hein? Essa é 70% que eu acho que eu tô de dieta. Não é 70% não, é 100%. É? Meu amor por você. Ai, deixa eu ver. O que é que significa isso aqui, hein, dona Brite Sprite da Silva Sauros? Não, nada disso que eu tava pensando, viço. Não, eu tô pensando não, véi. Eu tô vindo. Não, 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 não. Aqui eu já tava me protegendo da barata, eu juro. E pra proteger da barata, você pula em cima da cobra do frágil. Não, eu tô se parando, não acredito em mim. A gente não temo nada, eu juro. Por mim mesmo, por Deus, por meus pais, eu vou te amar. Golpe baixo e o grite. Jogar essa música de Leandro Leonardo aqui nos meus peitos, aqui agora, você tá sabendo que eu sou fã de Leandro Leonardo. A gente não temo nada, eu juro pra tu. Eu vou falar o negócio pra você. Quem não tem mais nada, cê é o nós. Não. Ó, velho, eu tô revoltado, evito isso. Eu vou te falar, viu? Prit, meu Deus, Prit, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, Prit? O vício terminou tudo com... Ele era um cara tão prestativo, gente boa. Qual foi o rolê do término, mana? Essa foto aí, ó. Alguém bateu, eu tava me escondendo da barata, batendo a foto, colocaram na... Você pegou o frávio, sua traíra? Claro que não, né, Maico? E outra, tá aí na casa de que o homem é hétero, tu esqueceu? Ah, não, por isso meu crush também é. Ô, Maico, eu juro pra tu, eu só tava me protegendo da barata. Que sacanagem. Não, e eu fico chateada porque assim, é tanta gente ruim no mundo, né? Pois é. Nossa, ai, esse mundo não é de Deus, né? Ô, Brit. Mas eu vou te falar uma coisa. Fala, passa a ver. Se eu pego quem foi que fez isso, mas eu pego a cara da pessoa e eu arrasto a cara dela no chavisco. Ai, tá precisando até de um filho, hein, sabia? É, olha aqui. Ô, Brit. Britney, não faça violência com outrem, porque se outrem far contigo, aí toma, filhota. Será que essa pessoa, hein, não tirou essa foto de um celular, imprimiu caseiramente e em casa, na impressora conectada no cabo, e depois, de propósito, colocou na mochila do Vilso? Será? Será? Maico, tem muita coerência isso aí que tu tá falando, hein, Maico? Mas quem é que faria um negócio desse? Ah, Brit, às vezes o inimigo mora na mesma casa que a gente. Ele tá achando errado, né? Uhum. A tende vai querer comprar isso. Oi. Quem é? Era mesmo. Quem é? Ah, não, querida, pode tirar meu nome daí. Isso, que eu não vou fazer mais a prova, não. Ih, gente, que prova, Brit? Mas prova, Maico. O concurso que eu fiz de matemática aqui da comunidade, eu passei na primeira fase. Aí amanhã é a segunda prova, mas eu não vou fazer. Porque acho que aqui sem o vilso nada mais faz sentido. Ah, não. Não, gente, gente, uma coisa. Ei, senta aí. As putinhas, senta aí, as putinhas. Ah, mãe. Senta aí que eu falo um negócio da vida de vocês, hein. Ah, lá vem. Não tem necessidade de fazer concurso e nem namorar com pobres. Pobres é como se fosse bolso de pijama. Não serve para nada. Ah, mãe, não. Ah, mãe. Não, dá licença. Você vai numa consulta, hein. Tá demais. Ô, Brit. Ah. Pega a culpa, mamãe. Mãe, por favor, respeita. Respeita. Eu só te peço respeito. Brit, mamãe, quer uma água. Só respeita, mãe. Só respeita. O Brit tá falando que eu quero uma água, tá? Ai, meu Deus. Mãe, quebrou a casa. Agora quebrou a casa. Agora quebrou a casa. Quebrar a casa pra quê, gente? Que agressiva. Não sei onde é que tá minhas coisas. É uma pena que a Brit não vai fazer essa prova, porque eu li qualquer coisa que quem participasse dessas Olimpíadas levava uma grana forte. Levava o quê? Grana forte. Uma bolada. Vale dinheiro, mãe, o prêmio das Olimpíadas da Matemática. Essa prova da Brit? Claro. Dinheiro? Você pensou que... Olha lá. Por que tu não falou antes? O interesse era repensor, né? O que que eu olhava com a Brit? Leva carinho, mãe. Educação, respeito, amor, afeto. Eu sabia. Mas eu sabia, gente. Mas eu tinha certeza. Eu sabia. Eu sabia, mãe, que você tinha feito de tudo pra destruir o namoro da Brit Covilso. Oi? Oi, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Eu não sabia. Ô, 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 Maicon, como é que tu sabe que foi a mãe? Intuição, Brit, coisa de mulher, sexto sentido, eu sabia, desconfiada do jeito que sou. Pé-ante-pé, fui até a impressora. Chegando lá, encontrei uma cópia da foto que mamãe fez, sei que... Oi, tô detendo. Traíra, né? O quê? Traíra. Traíra, querida? É, traíra. Que será que eu puxei, hein? Filho de peixe, sereia sou. Não, piranha é isso. Ah, por favor, mãe. Por favor, você diga eu. Sacanagem com a menina? Ah, sacanagem. Eu quero proteger essa garota. Proteger do quê, mãe? Nossa, você é casa com o verso. Imagina o filho de vocês. Pelo amor de Deus. Vai ter que ter incubador a fumê. Um porto de sanidade e lucidez. Meu Deus. Vamos fazer a prova? Não. Por quê? Não vou fazer a prova. Mãe, você vai pegar o seu telefoninho agora. Tu vai ligar por visto e vai desfazer essa cagada que tu fez. Vai. Não vou. Não vou fazer a prova. Isso. Me empresta o seu telefone que eu tô sem crédito. Eu tô com créditos ilimitados na nova companhia. Tem que fazer a portabilidade. Liga para Vilso. Tem ele salvo? E com você eu faço tudo, tudo, menos te esquecer. Mãe, tu acha que ele vem? É possível. Mãe, tu acha que eu tô bonita? Impossível. Que caralho. Vitor! Ô, meu amor! Ai, que bom que tu veio. Olha aqui, dona Brit. Eu só vim pro cara que minha ex-sogra pediu pra eu vir, viu? Que nela, pelo menos, eu ainda confio, né, dona Graça? Tá vendo? Tá vendo só o que a senhora fez? Agora me diz o que eu faço pra ele voltar pra mim. Você quer acalmar? Eu vou resolver. Ei, Vilso. Quer alguma coisa? Quero. Eu quero enfiar essa mão no meio de sua cara. Ô, fralo. Vamos conversar aqui agora, velho. De homem pra homem. Vamos botar as cartas na mesa aqui, ó. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vocês quem, irmão? Vai fazer de besta agora? Ai. Ai, não quero confusão, pelo amor. É um refrigerante? Uma água tônica sem gás? Tá. Ah. Vilso. Volta lá. Fala com a Brit. Ela não tem nada com o Flávio. Não tem. Jamais, sogrinha. Ninguém vai me fazer pensar o contrário. Eu não quero voltar pra Brit. Se eu te falar que o Flávio é gay. É que é? O Flávio é gay. O Flávio é bicha? É. Meu Jesus sacramental. Por isso então que ele fica me olhando meio assim, sabe? O Flávio é anuviado, meio assim, desejando meu corpo. Eita, Flávio! Quer alguma coisa aqui? Tem um quibe aí. Tá quentinho, quer? Sai fora. Não quero quibe, não. Assim, ó. Sem preconceito e o Flávio. Mas você só traz uma água pra mim e sem o canuto. Olha aqui, ó. Ele teve problema com a família. A família não aceita. A família é conservadora, caretíssima. Falei, cara, não, enfrenta isso. Seja você. Não, não, não. É, não. Vamos lá dentro da Brit. Eu não vou voltar com o Brit. Cara, de que eu não posso voltar com ela. Entendeu? Que eu tô cansado das mulheres pisarem em cima da minha cara. Aí pisaram e foi de salto, né? Que tá todo destruído, né? Pois é, dona Graça. Aí, ó. É! Frávio de Deus! Um homem desse chega assim do nada, você sente até um repique na coluna. Ó! Eu tô indo nessa, viu? Tá. É, vamos lá dentro. Vamos lá dentro que eu vou ter essa colher. A receita aí eu vi. Tá. Não. Dona Graça, tá maluca? Meu sacolé não é fit, não. É, não interessa, tá? Ele tem que chupar esse sacolé antes da Brit fazer a prova. Mas que prova? Que prova? Não interessa. Me dá o sacolé. Tá bom. Oi, criança. Tá com algum problema? Tô. Quer um docinho? Eu te dou um saco. Não, eu não quero não. Vá tipo a porra, pega teu saco e põe na... Olha só... Ainda bem que eu já ganhei meu saco. Ah, é? Tá igual a minha geladeira. Só uns ovinhos. É ruim, mãe, ó. Tá muito enganado a cara de que eu já vi o docinho dele. Ô, dona Graça, a hora que não me conheceu estigamente, ó, eu capinava os lotes lá no interior de Minas, meu saco é coradinho, né, bicho? É, coradinho mesmo. É fidane. É coradinho. É igual a doce de abóbora que fica dentro do saco que ninguém come e ninguém quer comer. Ah! Não pegou a nada, viu? Vem cá, alguém viu a Deise por aí? Quer achar aqui dentro? Ah, pra porra, eu, hein? Viu, já que tu veio? Pega aqui as compras pra mim. Pode deixar que eu pego, viu? Eu vou carregar isso aqui pra não abusar de você, tá? Tá, eu pego com a senhora aqui, viu? Toma. Ó, que eu trouxe bolinha. Ah, mas tu não abusar não é abusado. Vai reclamar agora? Eu já não paguei. Te puxo carregar. Porra, sabe que eu tenho varizes? E eu não quero ninguém areando as coisas aí na minha panela... Coisa não, hein? Se não é no gaticareano panela, não, hein? O Maria Panela, ela tá ali enche o pé. Ah, porra. E o povo não tem que fazer dentro de casa, não. É, com saco de doce na piscina. Depois que molha o saco, não tem jeito. Ah, mãe, também o doce dela, deixa ela. É muito mais sede porque a gente vem na rua. Oi, sobrinha. Ai, que saudade. Que saudade? Guarda pra você. Tu não tem casa, não? Gente de Deus! Mas eu, como mulher dessa, eu costumo uma pilaça, assim, ó. Eu faço a casa pra ela da noite pro dia. É? E eu derrubo as vigas na tua cabeça, palhaço. Tive ciúminho agora. Ah, olha, eu não queria causar tumulto. Eu só vim fazer uma visitinha. Tava com saudade, mas a Raia tá fazendo hora extra. Claro, pra ser tua mulher. Ou é hora extra ou é dona da carro do ovo. Caraca, mãe. Aqui, essa casa tá parecendo oceano. Só tem água e sal. Ah, é a carranca do oceano aqui, ó. Ô, mano, tô falando sério aqui. Não tem uma comida pra se comer. Ô, dona Graça, eu também tô com fome, viu? Se a senhora puder me dar um qualquer coisa aí, porque assim, eu não tô me alimentando bem, né? Claro. Nós é o que a gente come, né, Brite? Olha aqui, tem arroz de feijão ali, ó. Tem um pouquinho de arroz de feijão. Acabou a carne segura. Isso aqui eu tô vendo que tem arroz de feijão, né, mãe? E a carne que eu mascaro? Olha isso. Está no açougue, exatamente por este motivo. Tá bom? Fica do preço. Na época que eu namorei um açougueiro, na verdade, foram dois que eles eram gêmeos. O Creighton e o Credir. E aí a gente... Me conta. Não, vou te contar. Foi dezembro de 87. O açougue, ele... É uma dureira ali verde campinhos. Uhum. E ali no Riachuelo. E aí a gente coisava ali numa coisa do açougue. E... Eu tinha um facão afiado, né? É. Fatiava minhas chuletas todas. Aleluia, My Family! Aleluia! Good morning! Que maravilha! Gente, eu tenho muito orgulho em anunciar o meu novo empreendimento. A My Cosmeticos. Uhum! Que bom! Parabéns! Obrigada, amor. Eu tô me sentindo assim, regojejada. Porque vocês sabem, né? Eu sempre quis abrir o meu negócio. Isso. Mas... Já não acha que tá uma flor de lótus? Mas... Ah, tá duas vezes. Ele não toma... Nossa! Estregaram o meu negócio. É incrível! Pai, cu! Tá vendendo o quê? Menina! Estou vendendo esses lindos mini sabonetes artesanais. Dá uma olhadinha. Tem cheirinho de bala. Gente, é uma delícia. Cinco reais o kit. Quem vai querer? Que delícia! Não vou querer. Eu não vou querer porque é muito pequeno. Eu não me dou porque ele entra na chubaca. Depois ela fica esfumando igual o cachorro raivou. Nossa, mãe! Eu achei uma delícia! Eu quero, amiga! Maravilhoso! Você pega mais um aqui. É cinco cada um, tá? Eu não vou querer, tá? Eu não vou querer porque eu tenho sabonete artesanal! Credo, mãe! Já tá favorecendo a concorrência, né? Que saco! Querida! Olha aqui. Sabe concorrência nenhuma, tá? Eu vou de banheiro em banheiro e eu pego o sabonete. O senhor tava peludo, hein? Tava com o sabonete bastante felo. Mas tudo bem. Eu usei pra esfoliar a pele. Que louco! É incrível! Tu não entende nada de arte. Claro que é uma arte abstrata. É o que fiz. Ai, que dor na minha coluna! Ai, minha coluna! Dona Graça, que isso? Que tanta sacola é essa? Ai, desculpa. A senhora vai dar doce também? É, eu tô dando doce pra todo salgato, sobremesa, que é o quindão. Quindão? Meu Deus, até que enfim. Eu já tava ficando preocupada. Conseguiu comprar o doce? Peraí, peraí. O que vai ter no pacote de vocês, hein? Nossa, eu não sei. No seu tem um pirulitão. Amorinha, vou só te lembrar do conselho que a senhora me deu. Claro. Tá no mercado. A maminha, ela parece maior quando ela tá dentro do pacote. Querida. Que história é essa de maminha, hein, dona Brite? Eu acho melhor voltar pro trabalho, né? Você passa daqui, Fraule. Oi, Graça. Oi. Menina, um passarinho me contou que tu também vai dar doce? É o passarinho o quê? Do Frávio? Que era o passarinho que tava se escondendo aí na tua casa, né? Olha que isso tá me cheirando a inveja, hein? E tua cara no mente, a cara de invejosa. Inveja? Eu com inveja? Querida, eu dou doce desde 97 que essa comunidade já tá... Não é, ô Dani? Que desde 97 que fala, Ei, cadê o sacolão da graça? Por causa do meu doce. Eu quero que Deus tire a minha voz se eu tô mentindo que eu não tenho... Ela tá certa, tá, ô, enjoada. E olha que tu abre teu olho, tá muito folgada, tu acabou de chegar, hein? Ô, intrometida, eu só tô mantendo a tradição da minha tia. Ah, a tradição da fofoca, né, o intrometida? A fofoqueirem, ó. Ô, Graça, pelo amor de Deus, você vê se pelo menos põe um doce decente nesse saco, hein? Eu vou botar um doce em sua homenagem à língua da cobra. Língua de sogra, né? É da cobra mesmo, porra! O saco é meu, vou colocar o... Ah, tipo a porra! Eu vou orar com a minha mãe. Vai nada, Brid, volta aqui. Que? Nós precisamos ter uma conversa séria, viu? Ai, viu? Ih, tá grude demais. Me dá um espaço, me deixa viver. Ah, não, mãe. Eu gosto dele. Ai, que homem babaca, né? Esqueci aqui a porra do doce. Eita do céu! Ah, homem babaca! Tem mais é que ficar? Eu tô te avisando, viu, Brid? Ah, me dá um tempo. Dá um tempo? Pela saco do cacete! Eu preciso só de um tempo. Você vai ver, viu? Ah, o amizinho babaquinha! Ah, o babaquinha corre! Ah, o babaquinha! Ah, o babaquinha! A homem tem que correr atrás da gente mesmo! Ah, pelo amor de Deus, aqui o... Oi, oi! Vaca! Aqui, ajuda aqui. Vamos fazer aqui, ó. Até que enfim, né? Que eu tava quase desistindo de ajudar, gente. Demora! Tá me lembrando muito... Tô vendo... Agora tô vendo aqui. Tô me lembrando muito de você. Nos ários tempos. O quê, sogrinha? Quando eu tava aqui alegrando sua casa? Não, quando você tava aqui enchendo meu saco, tá? Não! 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 Vai morrer! Caraca! Poxa, é um docinho só! Deixa eu comer! Quer docinho? Aqui, ó. Peitinho de moça. Isso aí não é peitinho de moça, é peitinho de velha. O quê? É, sogra. Aí já caiu tudo mesmo, né? Claro! Eu tive 14 filhos que andavam que nem pobre nos trem, pendurados aqui, ó. Fugando, meu mamilo. Vou te falar que eu não sei nem como é que eu paguei esse doce. Olha, mãe, vou te falar também, hein? Como? Olha só, final do mês, tu já tá sem dinheiro, o banco não tá te dando crédito, como é que tu pagou isso? Como foi? Depósito. Ai, a Dalton adora com o meu deposito. Ih, ó. O quê? Ih! Ela tá dando doce. Ih, meu, meu! A Deide tá dando doce. Vambora. Vai, pega tudo que a gente tem. Peraí, mãe. A Deide não pode dar mais doce que eu. Tem. A doce não pode. A Deide não pode. Vamos, vamos. Eu vou dar. Esse aí vai ser o doce da grá. A grá que eu digo a grá, não a grá, tá? Só tem que saber. Vamos lá, mãe. Vai, 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 vai. Na ordem, na ordem que tinha combinado. Querido, obrigado pela confiança, viu? Então são dois kits, né? Tá certo. Eu vou preparar aqui e já saio pra te entregar, tá bom? Beijinho, 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 beijinho. Tchau, fofo. Ai, cabeça minha, esqueci de comprar mais saquinhos. Bem, pegar dois aqui das meninas. Acho que não vai fazer falta, não. Se entrega bonitinho os produtos da Mai Cosméticos para os clientes. É a minha bolsa. Pega a minha bolsa e sair pra entrega. Só fazer um story, porque eu não sou boba nem nada. Alelu, comunidade! Tem promoção hoje na Mai Cosméticos. Vem correndo, aproveite esta promoção. Pega mais doce agora. Pega mais doce. Pega mais doce. Pega mais doce. Pega mais doce. Vamos levar todos esses. Vamos levar todos esses. Todos que a gente tiver. Todos esse aqui. O material. Vamos dar tudo. Vamos dar tudo que a gente tiver. Mãe, para de gracinha também, tá? Vamos acalmar os ânimos. Cara, o que é que isso daqui é uma festividade? Isso daqui não é uma competição. O que não é competição? Corre-me da minha. Sempre competição. Porque eu sempre disputava com a menina aqui. Quem vai pegar mais saco? Eu pegava do Júlio, do Cráudio, o Alex, o Edvaldo. Ai, ó. Aqui já tem bastante. Acho que tá bom. Vamos correndo. Vamos, vamos. Uma herena aqui também, ó. O que? Leva, ok? Leva tudo. Ah, faltou a gente dar. O doce da graça. O que é que a gente dá? Vai. O doce da graça. Faltou a gente dar. Olha o doce da graça, o melhor doce. A graça, que eu digo é a graça, não a graça. Olha o doce, olha o melhor doce. Também temos o doce de leite materno. Oi? Oi, tudo bom? É que eu gosto de trabalhar com doce de leite caseiro. Ah, tá aí, vaca? Tá aqui, ó. O saco de doce bom. Pega, vaca. Saco de doce bom. Que felicidade. Tá. Depois eu pego, depois eu abro. Vamos ver se realmente eu vou pagar com a minha língua, né, graça? Ah, se você pagar com a sua língua vai ser muito bom, né? Porque com a sua língua trabalha tanto que ela deve ter um FGTSzão. Eu fiz fazer aqui, ó. Pô, Sonara, na moral, né? Arruma um docinho pra mim, porra. Tá, viu? Vamos usar de pós-treino. Právio, ó. Oi. Deixa eu falar contigo aqui, Rafi Durandos. Dá licença, né, Sonara? Eu também quero tudo. Aqui, deixa eu te falar. Se tu quiser eu faço um saquinho pra tu. Ah, eu quero. Eu aproveito que o Wilson não tá aí, aí eu tô soltinho, soltinho no parito. O parito do tema namorado, né? Sério, que isso daí pega a parita. Se mete. Tudo bom? Eu também. Tá gostando do saco, do doce? Tô. Olha só, se você quiser eu posso fazer um pra você. É pra criança, mas eu posso fazer um pra você, ó. Opa, faz mais um saquinho pra mim, dona Gracia. Não, pra você. Saquinho não, a criança. É o Hotis que tá descendo toda hora. Ah, eu tô doida pra fazer assim... Olha, eu vou lá distribuir todo o resto desses docinhos no conjunto, tá? Tá, tá bom. Vai, tá junto. Tô indo. Tá com teu conjunto. Eu vou fechar as contas do bar que quero ir à praia amanhã, tá? Ah, eu tô doida pra um café paradisíaco, sabia? Fazer o Combo Canadá. Combo Canadá? É. Eu peço cana, você dá. Meu Deus. Brity, mana. Oi. Você não viu uns saquinhos que eu deixei aqui em cima da mesa? Saquinho? Não deixei aqui um saquinho. Não tem um saquinho, não. Gente... Ó. Abre a porta, minha Britinha. Eu não. Viu, senhor? Tá demais já, cara. Dá meu tempo, dá meu espaço, me deixa respirar. O amor não pode ser uma prisão. Por favor, você se retire daqui. Ó, véi, eu vou sair porque eu te amo, viu? Porque se eu não te amasse, eu ia ficar aqui. Cara, ele tá demais hoje. Ele aparece do nada falando de mascota apaixonada. Olha, eu vou te falar que às vezes é muito ruim ser gostosa e bonita. Ai, eu imagino. Crise na relação, né? Brity, você não viu saco? Saco, saco. Menina, não vi saco. Eu vou lá no banheiro que eu vou retocar minha maquiagem. Que maquiagem? Não tô vendo maquiagem nenhuma nessa cara? Porque a minha beleza é natural. Ah, então... Eu posso estar maquiada ou não estar maquiada... Ai, mãe, que eu vou tomar conta da vida. Sente, nossa. Não vai descontar o teu mal humor em cima de mim, não, viu, Brity? Pelo amor de Deus. Mãe! Vai ficar me gritando? Mãe! Você vai ficar me gritando, porra! Mãe, querida, você não viu, por acaso, uns saquinhos que eu deixei aqui por cima? Tava trocando suspiro com frase. Mãe, te controla. Você já tem bofe, mãe. Que bofe? Ué, moreira. Deixa eu falar um negócio de levar a tua vida. Homem é igual vassoura. Sem cabo não serve pra nada. Tá bom? É, isso é verdade. Eu fico batendo bolo. Tu comeu as doces do saco, Brity? Bri... Brity? Um... Meu Deus. 2,4... Sua anta, Brity, você comeu os meus sabonetes. Foi isso. Não vai falar assim com a minha filha, sua putinha. Credo, mãe. Boa anta! Tu comeu os sabonetes? O anta é do caceta! Mãe, você controla! Fico aí! Fico aí! Fico aí saber que era sabonete dentro do saquinho de doce. Aí eu vi um negocinho bonitinho assim, rosinha, fui lá no banheiro, menina, mas enguri três de uma vez só. Olha aqui. Não me vá pra rua, que se tu começa a esfumar... Vou falar que estão gravando o Exorcista na comunidade. Pelo amor de Deus. Gente, alguém vai ajudar a Brity? Pura essa Brity! Meu Deus do céu! Não consegue ver o negócio antes de... Que isso? Eu vou salvar minha mulher! Que isso? O quê? Calma, calma, sogrinha. Eu já fui enfermeiro lá na minha terra. Ah, graças a Deus. Já salvou muita gente? Não, por isso que eu vim pra cá fugido. Tá, vamos no que tem. Gente, vocês entregaram então esses sabonetes pras crianças? A gente precisa recolher antes que elas passem mal, gente. Meu Deus do céu, acho que elas passem mal, as crianças! Perigo! Que perigo! Vamos correr! Eu faço alguma coisa? Ambulância! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Recolha os doces de seus filhos! Gente, pelo amor de Deus! Tá todo mundo falando que tem sabon no saco de doce! Tem! E tem! O que a senhora fez? Mãe, vamos ficar chamando a senhora de velha maruca! Velha tua mãe! Justamente, né? Olha, gente, esse negócio é sério, hein? Olha só! Quem é o responsável, ou melhor, o irresponsável por esse saco de doce? Ai! Meu filho quase comeu sabão! Isso! Guarda o bolso! Guarda o bolso! Também vai dar piti agora, Dani! Porque assim, eu comia sabão, eu comia sabão! Quando criança, a mamãe falava, filha, come sabão! Se falar palavrão, eu comia sabão! Vai pra porra! Dani, minha querida, me desculpa! Eu sou o proprietário da Mai Cosméticos, a gente teve um problema na distribuição dos produtos dos kits hoje, e aí aconteceu isso, eu quero te pedir milhões de desculpas, minha querida! Desculpas! É, desculpas em nome de toda a família, viu? Eu vou te inclusive, ó, te dar mais uma amostra pra amansar o seu coração, tá bom, meu anjo? Menina, mas eu preciso fazer uma observação, gente! Olha que pele! É maravilhosa! O que a senhora passa? Que linda! Faça raiva, morando no lugar onde mora Sonaira e a vaca da Deysa! Mãe, ajudei! Ei, eu tô aqui, né? Justamente! Ei, eu tô aqui também, viu? Inconveniente! Vocês são muito irresponsáveis, mas... Até que o sabonete é bem cheirosinho! Eu vou levar, tá? Ela queria era amor sagrado, né, putona? Era isso que ela queria! Ela confundiu... Gente, calma aí, não resolvemos o problema! Porque Brits comeu um, Dani levou outro! Já deu dois, era o... Gente, quem comeu o terceiro? Ô, Graça, que negócio é isso aqui? Vem o saco ou nem estando do meu saco? Você tá maluca? A ponta de eu comer, passar mal, deu um treco no estômago? E ela tá... Ela tá me titulando! Ela tá me desafiando! Gente, eu quero te pedir desculpas em nome da My Cosmetics pela confusão. Tivemos um problema na infra, na coisa da distribuição. Depois eu te explico os detalhes. Fica com essa mó... Gente, ela não quis nem saber a minha explicação. Ela não quis nem saber, tá revoltadinha. Taca de novo nela, mãe! Olha que loucura do nada! Que eu falei loucura, loucura! Loucura, loucura! Eu trabalho sempre com imitação. E eu me lembrei do Luciano. Luciano Huck? Aham. Eu tenho necessidade de mentir. Antes da Angélica, eu conheci o Luciano. Numa ocasião... Será? Senta na raia, senta na raia! Adoro essas histórias! Não, é maravilhosa essa. É... A gente tava pegando o doce aqui no Rio de Janeiro, né? E ele não conhecia. Já acabava de chegar aqui, Franzinho. Não conhecia. E aí eu falava... O Lu... Chama de Lu. Eu falei... Lu, doce aqui. Doce lá. Doce lá. Doce... Aí ele teve a ideia, porque ele não é bobo, não é muito empreendedor. Lá, doce lá. Em homenagem a você, sogrinha. Ah, não vai ter nessa. Vamos ver. Sua família cada vez. Eu achei que era verdade. Sua família cada vez. Sua família cada vez. Tu arruma confusão com todo mundo. Mas não tem como, né, gente? Caramba! A gente quer um cafezinho. Não tem, porra! Sara! O quê? Sara! O quê? Me conta como é que é... Me conta um pouquinho desse bof. É... Fala do bof, porque o Angul já tem. Quero saber do bof. Ust! Vamos parar de olho grande, hein, mulher. Mulher o quê? Desculpa. Eu vou largar meu cappuccino pra falar... Quem? Tá falando com as suas amiguinhas? Falei, mãe. Ah, tá? Fala. Ele é um cantor sertanejo. Eu conheci ele numa balada. Lá na balada? Tu chegou a ver o... Tu chegou a ver o chitãozinho dele? Foi chororó? Meu amor, raiz profunda. Ai, que delícia. Trepou no touro mecânico? Trepei em todos os animais de zoológico. Meu Deus! Eu sou dessas. Ai, ai, ralelu, família. Falou de trepar, entra ralelu, né? Mãe, olha, na boa, viu? Hoje não, tá? Sem piedezinha. Hoje que eu tô bala murcha. O que houve? Gente... Ai, tô chateada mesmo. Ô, Maicon, mas eu vou ser sincera. Tua cara tá muito ruim, hein? Gente, falou a rainha da beleza. E só mesmo, querido, que eu sou assim 365 dias no ano. Você foi só hoje. Quem venceu essa batalha? Você. Você. Parabéns, campeã. Parabéns. We are the champion, my friend. Cheguei de tristeza? O problema do Maicon é macho, sabia? O que foi que aconteceu, Ian? Esse é o problema. Mano, nada acontece nessa vida, gente. Poxa, aqui nessa comunidade só esse tiroteio que tá pipocando o dia todo. Maicon. Quer uma notícia alegre? Ah... Sarah tá namorando. Psss! Ô! Ai! Nossa! Meu coração chegou a bater um pouquinho mais forte. De alegria, né? Não, jamais. Inveja. Cruz creta arrepreendido. Maicon, eu tô falando contigo, mas quem tá refresalha, ó, é a Cal. Porque ela gosta de ficar... Ô! Maicon! 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 Quase que eu saio! Tu botou o pé na frente? Não, eu já não. Botou, mãe. Quase que eu tô rindo pra tu? O que é isso, mãe? Ela tá espumando de raio. Olha aqui. Tu para de ficar implicando com o Maicon. Só trago verdades. Vai lá. Essa info procede. Confirma a veracidade dos fatos, tá? Ele é um cantor sertanejo. Grande bosta mesmo. O que que você falou? Grande bosta! Mãinha! Olha aqui, ó... É, café ruim? Tu quer ver o quê? Tu quer ver o quê? Tu quer ver o quê? Nisso daí que não tá coisando? Para, mãe! Que absurdo! Falando assim, a tua irmã, pelo menos, está namorando um cantor. Verdade. Pra você que não namora nem cantor de churrascaria. Pra trazer uma marmita, uma coisa... Vai, humilha mesmo. Olha aqui, ele quer gravar um clipe na comunidade, tá? O quê? É isso mesmo. Aí eu convidei ele pra vir até aqui. E ele vai vir aqui em casa. Hum, que legal. Tem foto dele aí, Sara? Acho que eu tô achando que tu pode estar super valorizando. Eu quero ver. Quero ver. Quer ver que não é nada disso? Eu quero ver. Não é nada disso. Quer ver que não é nada disso? É, o seu namorado que é bonito. Olha só. Eu quero ver. Sara, que tesão. Que isso? Que isso mesmo, né? Porque também, pro padrão de beleza da Brit, qualquer um é Caio Castro, né? Quer ver? Eu quero ver. Eu vou querer ver, sim. Com bons olhos. Com bons olhos. Porra! Tô falando. Porra! Que homem é esse? Porra! Cré, Deus. Deixa eu ver então, duvido. Deixa eu ver isso. Meu Deus, mana, que boi sertanejo é esse? Menina com homem desse eu passo a noite inteira no galope! Uma lágrima. Senhor, parabéns. Obrigada. Sol, sol. Olha o teste do sol, sol. É a voz do vixo. O que que é isso? A voz do vixo. Você ouviu? Falou de Caio Castro, ó. Peraí, amor, que a tua graça e massa fera tá chegando. Não, aí é mais pra fera, né? Por favor. Vamos lá, virgem. Vamos lá. Vambora lá. Porra! 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 Porra, que isso! Porra, que isso! Meu Deus do céu! É a sustaneja isso aqui? É live? Peraí, graça. Ele pediu pra cantar aqui no meu bar, aí eu deixei, porque eu quero ver se eu consigo atrair mais clientes. Pelo visto, não adiantou, que a outra tá lá ralando o pé, o outro tá cortando cenoura. Ô, bitch! Eu preparei pra você essa música, viu, minha princesa? Deixa eu só dar o tom aqui, ó. Deixa eu dar o tom. Quero beber o mel de sua boca Pascar um beijo na sua cama xiva Quero embrenhar no meio da mata virgem com minha gatinha Estou apaixonado Gostou, bris? Gostou? Eu mais que gostei, eu amei! Aqui, eu me arrepiei toda aqui, ó, de bel forró chacurecida Amei a surpresa Até que ele canta bonitinho A Deise tá se assanhando com os homens dos outros, vaca Ele canta bonitinho, mas a cara é de cão Ó, mãe Alô? Quem é? Oi, amor Tava falando com você agora Mas é mentirosa, hein? Como assim? Você tá perdido na comunidade? O quê? Não, eu não sei explicar, amor Que que é? Peraí, tô perdido Quem que é? Como que que é? Meu amor Alô, eu sou Juliette A garota do GPS Sim, mantenha-se a esquerda e entro no beco da Alzira Mande a Alzira e a merda Sim, venha, 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 venha Venha a... Ai, meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai que bom que você conseguiu chegar Gente, deixa eu apresentar. Esse aqui é o Caio Mariano. Caio Mariano. Solteirão com a viçada. Tudo bom, Caio? Eu sou a garota do GPS, mas também sou a garota do tempo, porque é um tempo que eu não vejo nada na minha mata. Nossa senhora da perna bamba, eu não tô acreditando. Eu sou seu fã demais, eu tô até tremendo aqui. Parou, já veio Caipira. Parou. É você mesmo? Gente do céu, eu também canto umas modas, viu? Ah, você canta? Eu canto. Ele canta. Paz, é humilde, esse garota de uma humildade só. Ele não só canta, como ele encanta. Sabe quem é esse? É Wilson. Isso aqui é o meu amor, o meu amor, a minha razão da minha assistite. Deixa eu falar, se vocês me permitem, não é pra me gambar não, mas se eu puder cantar uma musquinha pra você aqui, é que eu só preciso do pontapé pra deslanchar minha carreira, né? Não brinca. Me dá aqui um negócio, pra você vir de apoio. Opa, tá na altura errada isso aqui. É, quase que eu vou com o pontapé. Agora que eu vou com o pontapé. Ai, eu também adoro você. Eu posso tirar uma foto? Não, não pode, não. Vamos lá pra casa? Vamos? Vem. Não demora pra voltar. Não fica fazendo isso pra machucar os outros não, tá? Os outros não, tá? Pode deixar que eu te... Sua abusada. 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 Tá botando a mesma sombra que eu, por quê? Por quê? Tá bom. Eu te pego, hein? Tá bom. Não é o problema, sua puta. Ele não vai voltar, não. Eu te tiro essa foto. É de São Gonçalo, morra. Gente, não vamos brigar. Você pode ficar à vontade, tá? Com licença. Você pode fazer suas coisas, fica à vontade mesmo. Tira a roupa. Tira. Põe esse sertão pra fora, põe. Eu vou ficar à vontade mesmo, então. Agradecido aí, dona Graça. A casa é sua. Olha aqui, vamos tirar uma foto pra registrar esse momento. Vem, eu vou registrar. O senhor não vai postar essa daí, tá? Amuse. Amuse, coisa fofa, né, Amuse? Ele não é fofo, mãe. Eu achei ele fofo, eu preferia a bota. Me lembro muito na época que eu era apresentadora de programa infantil. Essa bota? Aham, eu usava. Eu fiz um programa chamado Graça Maravilha. Agora, deixa eu te falar, o cabeludo. Você me fala, o teu violão, ele é célula ou sete cordas? Dona Graça, Dona Graça. É, meu Deus, eu não postei essa foto. Já vi que a senhora é a graça desse lugar, né? Graça no nome, que meu nome é Maria da Graça e eu sou meio neguel. Mas eu nem sou tão engraçada, não. Ô, mãe, cadê a Michael? Cadê a Michael? Michael, porra! Quero apresentar. Tem visita aqui, eu trabalho a projeção, sabia? Você é o solteirão sertanejo, então, né? Sou eu, o solteirão sertanejo e eu preciso continuar sendo Dona Graça. Então, o negócio aqui tem que ser... na moita. A senhora me entende, então. Você quer uma água? Uma água, um chá, um café? Aceito. Ai, meu Deus do céu, por que eu postei essa foto? Deixa eu deletar, deixa eu compartilhar o... Bebe aqui, por que não tem copo limpo. Não tem problema. É, é... Quer? Mãe, cadê o Michael? Michael! Porra, mãe! Caceta! Gente, calma, calma, eu tô aqui. Que que é isso? Que? Tá estranhando, gente? Meu jeito sertanejo é de ser dia a dia, cotidiano. Que que é isso? Opa! Nossa! Tamo com visita, não tinha nem notado. Não tava esperando. Michael, segura aí que a Maraísa tá de fora, hein? Parabéns. Tudo bem? Tudo bom. Muito, muito, muito prazer. Prazer é o que eu mais quero. Tô limpa. Tô pronta. É... Muzão, o senhor não tinha me falado que tem um irmão que curte sertanejo? Ah, curto isso. É, esse meu irmão aí, ele, em relação ao homem, é bem eclético. É, é verdade. É, aqui na comunidade eclético, a gente chama piranha. É. Deixa eu saber. Abre seu olho pra mim. Ah, tá bem aberto. O Michael, ele curte sertanejo desde pequeno, porque ele sempre gosta de colocar a viola no saco. Não, é verdade, é verdade. Você sabe, eu gosto de sertanejo, nossa, eu amo desde cabritinho, assim. Olha... É! Mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de você, por favor. Vamos falar de mim, mas que isso, falar de mim, todo mundo fala de mim. É, todo mundo fala aí, né? Você ainda fala aí, coisas. Eu, então, esse mês novo, vou sair em turnê agora. E o que mais? Eu vou gravar o clipe da minha música nova de trabalho, solteiro cobiçado. Solteiro cobiçado. O que mais? Meu assessor brigou comigo, não estou mais nos entendendo, seja um novo. Ai, gente, pisou na bola, foi. Foi. Mas como é Deus, né? Você veja, problema resolvido. Olha que lindo. Eu posso trabalhar como seu agente, inclusive. Fique despreocupado que eu não vou pisar na bola porque eu sei que isso machuca. Maicon, vem cá. Mas desde quando você entende de assessoria, hein? Desde sempre. É ridículo. Esqueci. Gente, eu tenho a coisa de agenciar sertanejos locais. Verdade. Ai, ai, ai. Falando nele, está aí a aposta do momento. Sai de retro e sai, Tanás. Que engraçadinho, né, Maicon? O que está saindo são tuas coisas dentro dessa calça ridícula. Que isso? Seu cantor, sertanejo espia. Vou falar com você aqui. Eu sei cantar chitãozinho, eu sei cantar um choraró, eu sei cantar uma amarilha, eu sei cantar uma mendonça. Isso aí. Canta, viu? Canta para subir. Para, você está perturbando. Ai, mozão. Não tem problema. As pessoas estão sempre querendo me mostrar os talentos. É, minha. Deixa eu mostrar aqui o meu talento para ele aqui. Deixa eu te dar aqui essa fita. Você escuta no seu carro, viu? É minha fita demo. É a fita do demo, né? Aliás, está moderno. Você não quer ver com o Disky Man também, não? É muito atual. Eu vou ouvir, eu vou escutar. Você vai ouvir? Fiquei até emocionado aqui agora. Chegou a dar um nó nas minhas tripas. Não vá, sério. Pô, eu vou embora sim. Não tenho a maior condição de eu continuar sendo solteiro, cobiçado, se ela posta falta de namoradinho, pô. Não vá embora, pelo amor da virgem. Que mané virgem? Que nessa casa é difícil. Cala a boca, Daisy. Não se mete. O que está acontecendo? Mãe... O que está acontecendo? Espera aí, Graça. Está precisando de uma mão? Até tô, mas eu prefiro a mão do Robertão, que é pedreiro. Tem uma mão grossa, diferente da tua. O que está acontecendo? Ô, mozzi... Ô, dona Graça, a senhora me desculpa. Não tenho a menor condição de eu ficar aqui, não, tá? Vocês querem acabar com minha carreira? Meu Deus! Neto! Passa! Passa! Eu não me conformo! Mais volta! Pelo amor de Deus! Que isso? Ainda tá tranquilo. Foi só os pipocos. Lá em casa tem pipoca. Aqui tem doce achocolatado. Quer um café? Acabei de passar. Vai passar a trouxa de roupa, outra vaca! Ô, tua vaca da porra! Ridícula! Sabe, desculpa. A Sara, minha irmã, ela foi inconsequente, ela foi irresponsável. Ela foi uma ridícula, sabe? É uma gostosa, mas... Ela é uma piranha? Uma vaca? Piranha não, tá? Porque o terra inteiro de piranha, as traíra não se cria. Eu tô indo, tá? Desculpa aí o seu estudo, eu não devia nem ter vindo aqui. Não, ele foi! Meu Deus do céu! Perdi uma grande oportunidade, meu Deus! Que saco! Eu vou atrás desse homem, mãe. Vai, Maraísa. Calma, eu vou lá. Vai, eu volto. Vai, Cimária. Traz a Cimária. Já. Morte... Gente, tá tudo acontecendo, você não vê nada, porra! Ai! Espera aí! Fecha o fone, graça! Fecha o fone! Tá passando mal? Não, tinha uma apontada só, uma apontada. Ih! Corre pro banheiro! Vai correr ver a tua vida. Tô saindo correndo ali, tá? Não é aquela do banheiro, não. É algum pressentimento. Olha, eu tô sentindo... Ah! Vai dar merda, hein? Droga, cadê o meu moço? Que desgrama, viu? Logo agora que eu achei que minha carreira ia deslanchar, sabe? Eu devo estar todo cagado de bosta mesmo. Calma! Para com isso, periquitão. Cadê o meu pavarote? Aqui é a cadeira, ó. Aqui é a minha cadeira do devócio. Quer dizer assim, ó. Minha cadeira do devócio tá virada pra você. Cadê? Ó, quanto tempo tu faz parte do time Brit? Porra, que... Agora que tava dando tudo certo. Caramba! É, agora tava dando tudo certo, né? Agora que tá dando tudo certo, aí vem a faz merda e faz a merda, né, Sara Jane? Mas eu não achei que fosse alguma coisa demais ter postado a foto. Nada demais. É, nada demais é o pênis do Moreira, meu namorado atual. Porque não tá fazendo nada demais. Sério, é muito burra. É burra. B-A-C-O. Se olha no espelho, Brit. Olha aqui, não fala isso pra ela, não. Não vai desejar o Moreira dessa menina, não, tá? De botar ela pro espelho. Nós, gente, situação triste, né? Pô! Pô! Cacê... Olha aqui, Calma. Tu avisa quando for fazer as coisas feias. Pra gente não se assustar, porque um cão já é demais. Agora uma alcateia... Agora vou ter que falar pra senhora que burra essa cena senhora. Que não é alcateia, é matíria. Tá achando que tá falando com quem? Com as suas amigas? Você tá achando que tá falando com quem? Quer ver eu fazer o menino do sinal? Quer ver? Na frente do vil. Se eu vou apagar em cima, me cair. Olha aqui. Não é alcateia. Vou falar uma coisa uma vez pra você. Matíria. Matíria. Pega sua mamãe uma água com açúcar. Tu tá nervosa. Da varé pega sua água. Nossa. Ô mãe! É que eu fico boa de mira quando eu corro coisa. Ô, ô, ô. Sogrinha. Vai pegar o chinelo, Calma. Vai pegar. Não fique estressado assim não. Calma. Vai acalmando seus ânimos. Sogrinha. Oi, tô te ouvindo. Tá de boa agora? Tô. Vai acalmando. Fica estressado assim não. Eu tinha uma tia lá no Minas Gerais que ela era muito estressada até o dia que ela foi num forró. Conheceu um cabra. E aí? E aí que tá presa até hoje. Você acredita? É mesmo? É. Ele fezou ela e ela foi pro galinheiro lá da casa dele. Ih, fala... Não chora não, ô. Meu Deus do céu. Ela é muito feia. Eu era pegada. Eu era. Se essa manga fosse de verdade que eu ia chupar ela. Chupa. Chupa essa manga. Mas eu tenho uma manga aqui pra tu chupar. Eita! Não precisa, né? Aqui tu falou os galinheiros. Coisa feia. Eu até pedi pra botar aquele programa dos animais. Pra me distrair. Não, não, não. Fora de hora, né? A gente vê no momento dessa hora e vai querer ver televisão. Ainda mais esse canal horroroso aí que mostra os predadores. Um monte de leão com menos pobre. Coitado dos viados. Não gosto. Ai, você falou dos viadinhos. Eu lembrei do Michael. Hoje eu não tô bem não, hein? Porque Deus não te escolhe pra ser pobre um dia só, não. Deus quer que a gente seja... Pobre! Pobre! Você já pobre nos 365 dias, sinceramente. Entendeu? Porra! Tô cansada. Pegou a saída dentro do... Tu não vem falando aí que a gente tem que ser positiva? Como se minha conta tá no negativo? Hein? Não tem como. Nossa, ainda mais agora que eu tô tendo que comprar um monte de cano pra casa. Os canos tá pra hora da morte. Aí você vai comprar. Tá mais caro que minhas calcinhas de renda. Graça. Graça. Eu não te avisei que a tubulação tava velha? Que precisava trocar antes de colocar o porcelanato? Essa mulher, ela coloca uma meia rastão como brusa. Ela acha que pode te falar as coisas. Tu tá achando até o quê? Que chegou agora e já quer sentar na janelinha, Kizioni? É isso mesmo? Eu não, graça. Eu só tô querendo te dar um conselho. Se não quer ouvir, tudo bem. Fazer o quê? Ah, tá. Porque conselho se fosse bom, meu amorzinho. A gente não dava. A gente vendia. E se vai vender pra pobre, vende no parcelado. Porque senão eles não pagaram. Mas eu não dou nada de graça não, meu amor. Eu sei o canário também. Né, ô corno? Ô, canário não cai não. Mas é corno. Onde quer que ele esteja corno. Tá bom? Porque o que se dá de graça é o silêncio. Meu Deus! Que situação, bebê! Não, realmente. Mas ó, eu vou falar com a minha família sobre isso. Depois aí eu te mando um zap, passando todos os maiores detalhes. Tá bom, querido? Um beijinho. Beijo, amor. Beijo. Ai, mãe. Tudo, hallelu. Tudo. Nossa, que rolê, mãe, que a gente tá... Gente, o que aconteceu aqui? É isso mesmo? É isso mesmo, sua putinha. Tô cheia de problema de alagamento dentro da casa. E você querendo ver pegar homem, Marcos? É isso, mãe. Tô tentando resolver, agilizar o processo. Que processo, Marcos? Pelo amor de Deus. Casey, por favor, um martini duplo. Marcos, aqui tem martini? O que que tem aí? Cachaça. Ah, mano, uma cachaça. Quem é esse peguete que tá pegando? Já eu sou, mãe, o eletricista. Menina, a hora que estourou os canos ali de casa, eu não pensei duas vezes. Já mandei um zap pra ele e pedi um orçamento, sabe? Marcos, é um ignorante mesmo, né? Eletricista não sabe mexer com encanamento, não, Marcos. Tem que chamar um pedreiro. Jura? Jura que todos os homens do Marcos sabem mexer com cano? Conheci o Jair Wilson, sabe, minha querida? Ah, tá. Obrigada. Num app de pegação daqueles que já encontrei. Uhum. Aí eu já imprimi aqui pra você. Tá aqui o orçamento que ele mandou, mãe. Ai, meu Deus. Que isso? Que? Tá caro pra cacete, Marcos? Isso aqui tem cano pra botar até no Maracanã. Mãe, que isso? Menina, ele vai passar dias e dias colocando e tirando o cano, sabe? Normal que seja caro, né, mãe? Ô, Maicon! De que tipo de cano que tu tava falando que agora eu mal dei? É o cano que ele sabe falar, né, Brit? Ele só sabe falar de putaria, né, Maicon? Que isso, mãe? Não é isso, né? Não. Quem tá entrando no cano sou eu. Vamos pra dentro de casa. Bora, Brit. Prepare-se. Tá tudo alagado. Passa. Não vou secar nada. Eu já fiz o robo. Não, Brit, cuidado. Só um instante. Passa! Já vou avisando que eu não vou secar nada, que eu tô cansada que eu cheguei a ensinar. Preguiçosa, Brit. Ó, tá pingando. Aqui, isso aqui. Caraca, isso é cachoeira, hein? Meu Deus. Aqui. Eu tô acreditando. Meu Deus. Meu Deus, mãe. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Como é que eu senti meu dinheiro todo porcelanato? Eu me urinei toda. Pra que tanto drama, credo? Nem ficou tão caro assim, mãe. Para de exagerar. Tá aqui, agotei. Nossa, fiquei com a boca seca depois desse drama todo. Nossa, com certeza. Como é que é assim pra não economizar? O que você falou? Desculpa, Camila. Não ficou tão caro o orçamento, gata. Ah, é? Eu vou cortar todos os benefícios e regalias. Que regalias, mãe? Você tá rindo porque sabe que não existe regalia nenhuma aqui nessa casa pra gente. Ô, mãe. Agora, papo sério. Será que eu vi na televisão outro dia? Que elas estão fazendo agora as casas sustentáveis. Meninas fazem maior economia. O que é que eles trocam os canos de prático pro bambu? Sabe onde que a gente vai colocar o bambu? Na parte do teu corpo que faz a rima. Mãe! Ô... Ô, Brite! Porra! Eu só quero saber com quem você aprende essas pututarias. Com quem? Com a senhora, né mãe? Ai! Para! 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 Olha o meu periquital ali. Gente, a campainha. Ah, então vai atender. Eu vou atender que eu tenho a dinâmica do atendimento mesmo, tá? Gente, com licença. Opa! Viu, gente? Pra que campainha? Já falei que podia entrar sem bater. Pois é. Frávio. Aí! É tu, Márvio? Eu mesmo. Oi, Frávio. O que te traz aqui, Melissa? Você é que não foi, né, Brito? Olha! Você respeita sua irmã. Credo. Você não tá vendo que ela tá sendo simpática com o Frávio, não? É. Aprendeu com a mãe. Ó, Dona Graça pediu pra eu vir aqui fazer um servicinho pra ela. Vou arrumar um encanamento aí que deu problema, né, Dona Graça? Nossa, só por desencargo de consciência, Frávio, desde quando você entende de encanamento? Quem entende é o eletricista, né, Márcio? Muito coerente tudo. Mas eu ainda vou sentar a mão na cara da Brito. Gente, vamos parar de brigar. Vamos, vamos, parou? Na verdade, eu fiz um teste com o Frávio. Ele está preparado pra servir como atributos do eletricismo. Eu tô vendo um potencial enorme, mano. O que você falou aí, ô, Priquitita? Parei que o Frávio tem que usar o uniforme. Cadê o uniforme? Ô, Brito, chega aqui. Deixa eu falar um negócio que eu sei aqui. Claro, claro. Já que nós não vamos poder ir no bate-coxa, lá no forró, eu queria te convidar pra ir lá no meu cafofo, hein? O que você acha? Sabe o que é, Viriquitão? Esse negócio aqui me deixou tão cansado, esse negócio. Não tinha como a gente te marcar isso no outro dia, não? É, Brito, vai me desdenhando, viu? Você me trata igual celular pré-pago. Como? Só tá comigo? Enquanto eu tenho crédito. Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Brito, para! Você conhece, você sabe, quando a cachaça acabar, ele volta. A gente tem que focar aqui no martelão do Frávio, que tá aqui pra trabalhar. Vamos parar? É, com licença, Frávio. Opa! Será que você tinha condição de nós ir lá em cima pra nós poder começar a trabalhar com cano? Lá em cima, o buraco? Aham, tá com um buracão. Vou tapar, pessoal. Eu só ia pedir pra você não olhar pro meu gruxo. Brito... Parar! A gente batalha, batalha, vem a mãe e leva facinho. Mas a mãe... Claro, ela atendia? Claro, ela não pode compartilhar com os próprios filhos, Brito. Eu também não quero migalha, não, ó, pô. Não quero que eu escureza de migalha, maluco. Ah, não, eu também não. Meu Deus, meu Deus. Tu vê aí, eu vi se tá caído em mim. Ah, Brito, eu também tenho que... Ai, graças a Deus, parou. Ai, graças a Deus, parou. Tô boba, porque Frávio... Olha, com essa batedeira toda aí, deve ter quebrado metade da nossa casa. Ah. Mas também, né, deve ter um ferramentão, né? Tem, menina? Eu também vi. Quando botou na... Ai, olha... Gente, o que foi? Nossa, que canceira. Essa garrafa... Sabe o que eu tô achando? Que o Moreira... Guardou essa garrafa aqui pra beber cachaça. É cachaceira igual o teu pai, o Moreira. Não é graça que... Isso aqui tá com cara demais de sendo, não é graça? Quem botou isso aqui botou há muito tempo. Gente, o que vocês tão falando aí que eu não tô entendendo? Absolutamente, isso é nada. Deixa eu dar uma horadinha nessa garrafa aí. Gente, olha só. Essa garrafa é misteriosa. É misteriosa? Ela parece uma garrafa de pirata. Aqui tem até um carudinho dentro, Marco. Meu Deus. Olha isso. Cara, agora fechou todas as conexões tubo. Meu Deus. Se tem uma garrafa de pirata com canudo dentro... Então o pirata fez Enem. E ele botou o diploma dentro da garrafa. Meu Deus do céu. Gente, a assessora tá tão confusa. Então também trabalhava com eletrônica da Cepet. Deixa eu dar uma olhadinha, mãe. Meu Deus do céu. Tá assinado aqui por Ramiro. Ramiro? Eu já transei com algum Ramiro. Eu já escutei esse nome. Não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Na boa Azul Olha só quem chegou aqui, gente. Tá na hora de eu vazar, né? Por causa de que não faz isso não, periquitão. Eu tava morrendo só das tudo. Você faz isso tudo comigo? Dá sete facadas nas minhas costas? E aí agora você vem falar que tá com saudade de mim? Ó, Brit. Se eu tivesse que te dar uma nota musical, eu te daria sabe qual que era? Dó. Ô, Catilane. Bota na conta aí, viu? Eu preferi a ré. Pariasso. Queziane! Serve uma dose da cachaça mais forte que tu tiver cachaça que que eu... Ana, vai devagar. Você sabe que você é bem fraquinha pra bebida. Caico, eu preciso afogar a minha irmã água. Você viu aí o vício? O vício não olha na minha cara. Falou que tem dó de mim. Olha aqui. Fechei com o Jailson. Vou encontrar com ele. Pronto. Quê? Jailson. Mas tu vai me deixar sozinha aqui nessa situação, Catil? Meu irmão. Minha querida, me desculpe. Cada um afoga as mágoas com a serpente que encontra, né? Vamos mudar um áudio aqui. Jailson, amor, tô indo pra tua casa. Me pega lá no ponto de ônibus. Tchau, meninas. Queziane! Serve outra aqui, Catil. O que é que tu vê com esses copinhos furados? Menina do céu, Brit. Furada. Tá minha caixa d'água com o tiroteio de ontem. Caguei pra tua caixa d'água, Catil. Não quero saber tua caixa d'água. Vou aqui pra mim, vai lá e pega outra garrafa. Olha aqui, olha aqui, Brit. Eu só vou te servir alguma coisa depois que você me servir a grana. A grana? Pega outra bebida aí pra menina, que essa eu pago. Vou pegar. Eu não quero problema com a minha outra caixa d'água. Nossa. Mas tu é um anjo que apareceu aqui na minha vida, hein? Anjo, eu não sou, não. Mas já mandei muita gente pra conhecer eles. Aqui, Brit, te perguntar uma coisa. Pergunta, pergunta. Como é que tá o encanamento lá na tua casa? Tá estourado, né? Tá estourado igual a paciência da minha mãe. Tudo estourado. A graça tá estranhona mesmo, hein? Mas vem cá, chegaram umas encomendas aí pra tua casa ontem. O que que era aquilo, hein, Brit? Chegou umas parais, umas ferramentas. Era pra ter ensurado pra gente fazer a cavação lá do negócio do tesouro. Lá que apareceu um tesouro, um caninho de porco. Dentro da garrafa lá na parede. Que tesouro é esse, Brit? Aí o tesouro não aparece com um tal do Ramiro, um pai do Pará? Que apareceu aí, pegou, rolou um caninho lá com o mapa, enfiou dentro de uma garrafa com o mapa que tem um tesouro. Aí colocou lá dentro da parede. Aí a gente vamo cavar pra ficar com o tesouro. Agora, eu queria só pedir a gentileza, Patu. O Patu não contar pro Pará. Isso aqui é um Pará. O Pará é o dono do bolso. Se ele ficar sabendo... Ele manda cortar a minha... Pente! Quem? Quer o Pará? Acho que eu falei bobeira. Vocês estão mexendo com coisa séria, viu? E com coisa perigosa. Porque, ó... Além de bandido, o meu avô era médium, era vidente. Ele sabia de tudo. Mas chega a me arrepio todo nisso. Pará, pelo amor de Deus. Desde criança, eu já tive oportunidade de ver com meus próprios olhos. Nunca mais esqueci. Eu tô toda arrupiada. Para com isso, Pará. Por amor de Deus, tu para com isso. Porque com essas coisas não se brinca, Pará. Deixa teu avô descansar aí, Pará. Tu não vem brinca com essas coisas do arena, que eu não gosto desse negócio do arena. Nossa, tá muito difícil, realmente. Olha, eu não sabia, não. Cavar buraco no Indiana Jones era muito mais fácil. Lá no Indiana Jones do Templo da Perdição, né? É, mas aqui é bem diferente do Indiana Jones, né? Mas tem o Templo da Perdição. É. Olha só. A gente tá cavando também no lugar errado, dona Graça, aqui. Errado? Tá de cabeça pra baixo. Então, onde é que é esse buraco? A gente buraqueou a casa... Onde é que é? Tá aqui onde os canos quebraram, pelo mapa. Então, se os canos quebraram aqui, tem um ponto aqui e um ponto lá dentro. A gente fez um queijo suíço na casa, foi bom, porque há tempos que eu não vejo queijo, só vejo grunhé. Ou brinca. Mãe, o que é isso? Mãe, você perdeu completamente o acesso do... O quê? Mãe, o que você faz aqui dentro de casa? Com essa porta aberta, aqui entra qualquer um, qualquer instante, deselegante? Não, eu não tava fazendo nada, não. Não, eu não quisesse. Na verdade, eu tava aqui tentando achar o tesouro... Tá preocupada com isso? Devia ter tapado a boca da sua filha, Brite. O que Brite fez? Tava lá no bar da Keisiana, enchendo a cara, com a boca, soltando o verbo sabe com quem? Com o seu bonito, do seu pá... Aê, Graça! Ah, não. Quero saber aqui do tesouro onde é que tá, tá? Fala logo que é melhor pra tu. Oi, tudo bom? Eu sou a Aurora. Tô com problema senil. Ó, que tesouro, que tesouro. Não adianta ficar mentindo pra mim, não, tá? Eu tô sabendo que o tesouro do meu avô tá escondido aqui na tua casa. É melhor me entregar por bem ou por mal. Tu acha mesmo, parar, que se eu tô com um homem gostoso desse aqui nessa casa, que eu ia tá cavando coisas se tivesse um tesouro? Exatamente. O único tesouro que eu carrego é a Alice. Alice? No País das Maravilhas. Quer ver o coelhinho? Não, não, não. Quer ver aqui, ó. Peraí, Graça. Para, Graça. Para, Graça. Gente, por favor. Para, Graça. Graça, não balança essa... Ai, seu monstro quebrou as minhas unhas. Ó, Graça, essa tesouro é meu, tá? Ramiro, meu avô, era meu avô de sangue mesmo. Eu quero que teu avô vá pra porra. Porque se essa... Você manda nesse morro, o seu cretino. É da porta pra fora. Aqui quem manda sou eu. Ó, tu tá procurando problema pra tua vida. O problema sou eu. Tá? Encarneou esse cutícula que eu não tô tempo de ir na podóloga. Ó, olha aqui. Eu falei, eu te avisei e você não quis me escutar. Agora eu vou ser obrigada a usar de violência. Gente... Porra, avô! Porra é essa, meu irmão? Periquitita? Meu Deus. Periquitita é o escambau. Pra quem não me conhece, fazer Ramiro. Vovô? O Ramiro é baçou. O brabo? Vovô? Vovô é o cacete, meu irmão. Como eu, o brabo, não parece nem que é meu neto me chamando de vovô, porra. Jesus, Maria José, desconjuro. Ele é brabo mesmo, né? Gente... Porque tanta gente pra ele incorporar, incorporou no cão. Pois é. Ai, não. Oi, eu sou a entidade da graça. Eu sou o Quasqualino. Quas, Quas, Quas... Quasfundo. Quasfundo. Que palhaçada é essa? Vovô, por que você tá aqui? Você tem alguma coisa importante pra me falar? Claro que eu não sou otário, eu não vim à toa. Presta atenção. Vamos parar com esse negócio. Esquece esse tesouro que só trouxe desgraça pra nossa família. O que o senhor disse é uma ordem. Eu não quero nem chegar perto desse tesouro, não. Oi, fala um pouco mais alto. É que a gente fala por telepatia. Oi, Ramiro. Ele pediu pra você não usar nada da... Desconsiderar. A multa. Você tem que me cobrar da graça. Tá. Esse mês eu abro mão. Mas no próximo mês eu tô aqui e eu quero o meu dinheiro. Isso é historinha de que não... Tá bom. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso, ó. Ameaça. Parar hoje. Oi, Ramiro, vamos subir. Vamos, Ramiro. Vamos pegar o Rebouças. Eu vou a hora que eu quiser. Vamos embora. A gente pega o Rebouças pra ir embora. Por que que ela tá assim? Porque o inferno é depois do Rebouças. Ué? Foi embora, gente. Foi...